Galera, agora não tem mais volta, o monstro saiu da jaula. Acabou de ser liberado no DC Fandom o trailer completo do Liga da Justiça Snyder Cut. Tem ali uns 3 minutos e revela muita coisa, cara. E hoje a gente vai assistir e analisar esse trailer. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz, Celaric fala. Já o terceiro vídeo está saindo aqui no canal hoje. Já analisamos o trailer da sétima temporada de Flash. Analisamos o novo traje do Flash dos filmes também. E ainda tem muita coisa pra gente falar nos próximos dias. Então deixa o like aqui nesse vídeo pro YouTube sempre te mandar os próximos. E se você ainda não é um Heromaníaco, se inscreve aqui embaixo. E além do trailer que a gente vai assistir agora, o Zack Snyder revelou que o Liga da Justiça Snyder Cut vai ser dividido sim em 4 episódios de 1 hora cada. Então a gente vai ter 4 horas de filme. Um formato aí de minissérie, né? Eu vou falar pra você que eu gostei. Eu achei da hora. Mano, eu vou achar tudo do Snyder Cut da hora agora. E bora assistir esse trailer que eu sei que você está ansioso. A música é da hora. Olha que arcside, moleque. Nossa, os caras já vieram com dois pés no peito. Misericórdia. Superman morrendo no... Aí. Ah, isso aqui, ó. Isso aqui é lá no futuro. Que parece ser baixo para Superman. Estúdios Warner Marks, DC. Só vocês, vai. Ah, o Witterstone jogando. Superman de traje preto. Uma mulher maravilhica, a menininha. Aquela menina vai ser a dona Troy, hein? Aí, Liz e o Barry. Esperei 4 anos pra ver essa cena, gente. Acaba. A Marta e a Lois. Ele vai morrer. Aleluia. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu acho que vai acontecer ali cara Juntando todas essas sequências O pai do Ciborgue vai acabar morrendo Pra poder salvar a caixa materna Só que aí pode ter uma explosão Que vai matar todo mundo que tá lá E aí o Flash vai voltar no tempo Através da força de aceleração E vai salvar todo mundo Salvar inclusive a caixa materna E aí é que eles vão usar a caixa Pra poder ressuscitar o Superman Vai ser algo muito parecido Com a viagem no tempo Que a gente viu o Flash fazendo No segundo crossover que teve dele com o Arrow Quando o negócio explodiu lá E aí o Barry correu Pra escapar da explosão E aí ele acabou voltando no tempo E aí vai ser a mesma coisa Essa viagem Porque tem essa foto aqui Que o Snyder liberou Que mostra dois Flash Numa cena muito parecida Com essa que apareceu no trailer Então eu acho que é isso aí Que vai acontecer É isso que essa cena significa Comenta aqui embaixo O que você acha sobre isso também Aí depois disso a gente vê Pela primeira vez Em um vídeo assim O novo visual do Lobo da Step Que mano É muito melhor do que o antigo O cara põe medo velho Ele é todo de ferro Parece um Transformers mano E as caixas maternas Parecem um Alspark também Então Tá em casa Tá tudo em casa Depois tem esse frame aqui Do Superman com o traje preto Lutando com o Lobo da Step E aí mano Tá muito melhor do que a luta Do outro filme velho Então a luta de verdade Não é um massacre do Superman No Lobo da Step Porque a outra foi um massacre O Lobo da Step Não ofereceu risco nenhum Pro Superman Agora nessa não mano Nessa tá aparecendo Uma luta de verdade ali O visual mais sinistro né Nossa Nossa Muito melhor Aí tem essa cena aqui Que eu fiquei feliz né Que é uma resposta A uma pergunta que eu fiquei No trailer passado Que saiu ontem Que tinha um carro voando em direção Ao policial Eu falei pô Será que o policial vai morrer? Mas aí aparece o Cyborg Salvando o policial Olha só Boa Cyborg Aí tem o Flash de novo Se concentrando ali Pra correr Que pode ser também O momento que ele ativa A caixa materna Ou está ligado Com aquele momento Que a gente vê ele Possivelmente dentro Da força de aceleração É uma teoria aqui Mas em todos esses anos Nessa indústria vital De força de aceleração Eu acho que é a força de aceleração E aí no fim Aparece a liga unida De um outro ponto de vista Cara De um enquadramento mais de lado né O Superman com traje preto também E aí acaba o teaser né Mas a gente tem Uma cena pós-crédito do trailer Do Batman Reunindo a liga ali Pra eles irem começar o plano Trailer meus amigos Vocês sabem que a minha estratégia Aqui com o Snyder Cut Tá sendo manter o pé no chão né Não me empolgar muito Criar tanta expectativa Mas tá difícil O Snyder não tá me ajudando Essa musiquinha do Aleluia Aleluia Eu acho que o Snyder só colocou Por Aleluia Aleluia que tá saindo logo Esse Snyder Cut Finalmente Deve ser por isso Que ele colocou essa música E agora que você já assistiu Já entendeu o trailer Pega e manda pros seus amigos Lá no Whatsapp Pra eles assistirem E entenderem também E fica ligado aqui no canal Pra acompanhar as próximas novidades Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um beijo E até a próxima